Cuidado! Você pode ser reprovado por este motivo, mas antes de nós virmos com esse alerta para você, roda a nossa vinheta! Olá, meus amigos e minhas amigas! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal da Você com Seu Append House, um canal especializado em financiamento imobiliário, onde nós trazemos até você as últimas notícias quentíssimas sobre financiamento imobiliário. Muitos de vocês sabem que no programa Minha Casa Minha Vida, que é uma das nossas especialidades, há mudanças de regra de forma muito dinâmica, muito rápido. Então nós temos que trazer até você as últimas notícias e este canal sempre vai manter você informado de tudo. Quem não me conhece, eu sou o Wagner, muito prazer, sou co-editor de móveis com muita alegria e orgulho e também consultor especializado Minha Casa Minha Vida. Pessoal, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo e este alerta importante para você hoje, eu queria dizer uma coisa. É importantíssimo você se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque a sua inscrição é muito valiosa para nós, né? Então a sua inscrição nos traz o quê? Força, ela nos traz... deixa o canal muito mais robusto. Então que você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, o like também nos ajuda muito. É claro que compartilhamento muito mais e comentem, pessoal. Nós temos respondido todos os comentários, pessoal. Comentem. É aquilo que eu falo, só quando não dá mesmo para a gente poder tirar a sua dúvida, porque isso você precisa tirar com o seu corretor. Se você não tiver comprado imóvel com você com o seu AP, a gente não consegue responder. Mas a grande maioria das dúvidas a gente tem conseguido responder lá nos nossos comentários, tá bom? Bom, vamos para o nosso assunto de hoje, que é bem rápido, não vou tomar muito o seu tempo. Por isso eu peço a você também, fique até o final desse vídeo para nos ajudar também. Pessoal, é o seguinte, nós falamos em um dos nossos vídeos, alertamos você, que um dos problemas que as pessoas começaram a ter lá no Bacen era de pagar as dívidas, né? Porque estava com o nome sujo, ia lá no banco, ia lá na administradora de cartão de crédito, ia lá onde você tinha contraído a dívida, tinha um desconto, né? E pagava aquela dívida. Devia 10 mil, pagou mil, já está tudo certo, estou feliz, meu nome saiu dos órgãos, já estou feliz, saço da vida. Ia fazer o financiamento imobiliário, a Caixa consultava o Bacen, o Bacen falava, olha, você tem 9 mil de prejuízo, aí você quase caía de costas. Mas como assim 9 mil de prejuízo, meu nome está limpo? É, você tinha uma dívida de 10 mil, só que você teve o desconto de 9 mil. E esses 9 mil foram reportados através da instituição que você fez o acordo aqui para o Bacen. Pessoal, é o seguinte, mais um problema que vem tirando o sono de muitas pessoas. Talvez é uma coisa tão simples, mas é bom alertar você neste vídeo. Quando você for fazer um acordo de pagamento com alguma instituição, principalmente se ela for bancária, principalmente se for banco, você, além de você não aceitar o desconto, você tem que tomar cuidado com o parcelamento da dívida. Eu sei que muitos de vocês vão falar muito mal desse tipo de postura, que é essa postura que estão se tomando em relação a isso. Mas se você não tem o valor para pagar aquela dívida no valor total, é melhor você não pagar. Porque se você pagar com desconto, vai lá para o Bacen. A menos que você não tenha interesse em financiar imóvel. Mas quem está me assistindo nesse canal é porque tem interesse de financiar imóvel. Então o que acontece? Ou você paga a totalidade da dívida, mas se você não tiver o dinheiro para pagar a totalidade e parcelar essa dívida, o que vai acontecer? Vamos fazer a raciocínia aqui. Lembra que um dos vídeos que eu gravei, eu falei de condicionamento por comprometimento de renda ou nível de endividamento? É o que tem acontecido. A pessoa faz o parcelamento, ela paga a primeira, ok, beleza, lindo, maravilhoso, vai sair, vai estar tudo certo. Porém ela comprometeu a renda dela com aquele parcelamento. Ah, então devia 10 mil, fez lá 20 parcelas e está lá. Só que aquelas 20 parcelas vão entrar como o que? Grau de comprometimento de renda. Então tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Dívidas vencidas não entram nessa questão, que já foram prescritas, já tem mais de 5 anos, não entram. Mas dívidas que você está fazendo o acordo e está parcelando este acordo não com o desconto para não ir para o SCR, você pode acabar comprometendo a sua renda e entrando neste outro problema que pode ocasionar sim o quê? A reprovação do seu financiamento. Ou o condicionamento que também vai tornar inviável. A maioria dos processos que condicionam, o que é condicionar? É liberar menos de financiamento, a pessoa não tem o valor da entrada que vai dar de diferença para poder dar para a construtora. Então aí é como se estivesse reprovado. Ou reprovar direto porque você acabou comprometendo 30% da sua renda através do parcelamento desse débito. Eu sei, pessoal, que é muito difícil hoje. Eu, Wagner, acho totalmente errado, ilegal. E eu falo isso com muita clareza para você. Eu estou do teu lado hoje em você ir, ter a anuência e a concordância daquele credor de pagar uma dívida com o desconto que ele mesmo te ofereceu e depois ele pegar esse desconto e dizer que é um prejuízo que ele teve. É um prejuízo, mas ele não pode te prejudicar, porque foi ele que ofereceu para você. Mas até a gente brigar por isso, e eu tenho certeza que isso vai cair, esse tipo de coisa tem que cair, porque isso impede muitas pessoas de conseguirem o seu financiamento. Então a gente tem lutado, pessoal, por trás dessa câmera, a gente tem brigado muito para que outras coisas boas venham até você. É por isso que eu falo para você, espalhe este canal, pessoal. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu consigo brigar por você, mesmo que você não compre ou não tenha comprado imóvel comigo. Este canal não é apenas para trazer clientes para comprar imóvel com você com o seu AP, apesar dela ser uma empresa imobiliária. Este canal tem já se transformado em um canal de utilidade pública para que a gente ganhe notoriedade e as autoridades venham a entender o que está acontecendo hoje, porque às vezes você pensa que eles sabem de tudo, mas eles não sabem de tudo. Acha que lá... Nossa, a pessoa que está lá em cima sabe desses detalhes. Então, quando o canal começa a crescer, quando nós começamos a ter notoriedade, visibilidade, fica mais fácil nós brigarmos. E esta questão do prejuízo do SCR, ela é totalmente inviável para qualquer pessoa. E como é a questão do Desenrola Brasil também, como que você tem um programa que desenrola e acaba te enrolando para você não comprar imóvel. Enfim, pessoal, precisamos nos unir. Precisamos estar juntos para brigar em prol uns dos outros, porque senão a gente vai continuar refém de toda essa palhaçada que às vezes acontece e a gente não consegue comprar imóvel. Mas terminando aqui o vídeo, se você não conhece a você com seu AP, como eu falei aqui há pouco, nós somos uma empresa imobiliária, fazemos todo o seu processo gratuitamente, com consultoria prévia, simulação, fluxo de pagamento, ginástica ali na condição de pagamento, tira entrada, aumenta a entrada, põe entrada, diminui parcela, a gente faz tudo para que você se encaixe, goste do empreendimento, porque temos hoje um portfólio muito grande de empreendimento para te oferecer e finalmente consigamos com você celebrar esta grande vitória que é a compra do seu imóvel. Conte conosco, Wagner, gostei de tudo, quero comprar o meu imóvel com vocês. Como que eu faço? Muito simples, vai lá no 011-931-476862 e você vai receber a instrução para preencher o formulário ou vá direto no www.vocecomseuap.com.br preenche lá direto o formulário que através desse formulário pessoal é que nós conseguimos fazer a simulação do seu perfil, não é aquela simulação que vai comprometer teu nome, que vai baixar seu score ou que já é análise da caixa de aprovação, é uma simples simulação para você ter uma ideia de valor de parcela, quanto que a caixa vai te financiar, qual o valor ideal do imóvel para você comprar naquele momento, enfim, um check-up ali do seu perfil para a gente poder seguir com você até a sua compra com transparência, segurança e informação, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, é claro, espero vocês no nosso próximo vídeo. e aí,